Por ti, pratiquei meu desejo Praticamente fui louco Por ti, por ti Partilhei minha carne Participei do teu corpo Por ti O amor não tem partitura Compasso, altura, medida nenhuma ele tem Não tem nenhum cabimento Nenhum pensamento Nenhum casamento retém Por ti Remoldei o meu rosto Até mudei o meu gosto Por ti Porém, outro vento soprou Um outro alguém me chamou E eu parti Por ti Pratiquei meu desejo Praticamente fui louco Por ti Por ti Por ti Partilhei minha carne Participei do teu corpo Por ti Participei do teu corpo E remoldei o meu rosto Até mudei o meu gosto Participei do teu corpo Por ti Por ti Participei do teu corpo Participei do teu corpo A CIDADE NO BRASIL